Item de número 10, processo 48.500.0026.38.2015.65. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em face do Auto de Infração nº 19 de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou multa pelo descumprimento dos procedimentos de rede. Relator, diretor André Pepton da Nóbrega, informa que há pedido de sustentação oral para o item. Após notificação da concessionária, a fiscalização da Nel decidiu emitir Auto de Infração nº 19 de 2015, em 16 de junho de 2015, mediante a qual aplicou o Eletronorte multa de R$ 337.386,66, e a penalidade foi aplicada pela constatação de infração decorrente do descumprimento ao prazo estabelecido no item 15, final de 2012, do submódulo 2.7 do procedimento de rede, requisitos de telesupervisão da operação, aprovado pela Resolução Normativa 372 de 2009, para adequar ao sistema de supervisão e controle da usina de Samuel, Curuauna e Tucuruí. Foram apontadas pela fiscalização as seguintes constatações de não conformidade. Então, a C1, requisitos de telesupervisão para a operação junto ao operador nacional da OGS Samuel, Curuauna e Tucuruí, foi descumprido o procedimento de rede. Não conformidade, dispositivo normativo violado. Então, aqui a gente cita o dispositivo, foi uma multa do grupo 3. E a infração foi tipificada, então, no artigo 6º, inciso 16º da Resolução 63. E, inconformado, a Eletronorte procurou o protocolo recurso administrativo quanto ao autoinfração, no qual solicitou ainda a celebração de TAC. A fiscalização e juízo de reconsideração decidiu manter na íntegra o autoinfração e decidiu ainda indeferir a proposta de TAC. As decisões foram materializadas no despacho de 2.992, de setembro de 15. E a concessionária não interpôs recurso contra o indeferimento do pedido de TAC. Em 26 de outubro, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. Convido o senhor Máximo Célio de Souza Castro para fazer uso da palavra, representando as centrais elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte. Ok. Bom dia a todas e todos, senhores diretores. Bom, se trata aqui, queria salientar alguns pontos do recurso que a Eletronorte fez nesse processo com relação ao que já foi mencionado anteriormente pelo diretor-relatório. A não conformidade foi caracterizada pela SFG pelo descumprimento ou não observação dos procedimentos de rede do INS na operação das usinas de Tucuruí e Samuel Cromuna, da Eletronorte. da Eletronorte, por não atender o prazo de adequação estabelecido nas disposições transitórias, que foi mencionado lá, o item 15 do submódulo 2.7, revisão 1.0, sendo que a atual já está em 2016.12, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Essa aí data da resolução 372, que aprovou todo o conjunto de procedimentos de rede, em 2009. E nas disposições transitórias, estabeleci os prazos que estão em questão aqui na nossa análise. O motivo das não conformidades. As dificuldades técnicas e tecnológicas das usinas da Eletronorte para efetuar o envio, principalmente das informações de SOI, que é a Sequence Solved V20, de forma automática, agrupada, conforme o requisito do submódulo. Aqui é importante realçar que os demais requisitos do submódulo vinham sendo atendidos e que a UAH Eto Curuí atendiam o envio de SOI desde dezembro de 2013, no padrão anterior. A solução do envio ficou resolvida da seguinte forma. Samuel, ela entrou em conformidade em julho de 2015. A UAH Eto Curuí entrou também em conformidade em meados de 2015. A UAH Eto Curuí foi concluída em março de 2016. A observação que tem que fazer no caso da usina de Itucuruí é que os testes do ANS se iniciaram em setembro de 2015 ainda e foram concluídos no final de fevereiro de 2016, devido à quantidade de unidades geradoras e também à acomodação das programações dos testes com as necessidades do operador. Quer dizer, isso aqui também é importante realçar que, no caso de Samuel, inclusive temos o colega aqui presente, foi necessário a gente desenvolver a tecnologia junto dos nossos fabricantes nacionais de auxilógrafos e conseguimos, junto com eles, desenvolver uma questão para ter uma solução alternativa, porque a Eletronorte, por opção empresarial, decidiu modernizar as usinas para poder fazer o atendimento e, num processo de empresa de serviço público igual a nossa e de economia mista, a gente tem que seguir o direito público e esses processos são longos. De mesma forma, Curuí também foi toda modernizada a usina e Itucuruí já atendia praticamente, era só uma questão realmente de implantar e fazer as alterações necessárias, mas que tinham alguma dificuldade técnica devido à questão da quantidade de máquinas e outros softwares que precisavam ser adequados. Bom, a caracterização da penalidade foi feita pela SFG, ela enquadrou na resolução nº 63 de 2004, botou inciso 6, aliás, artigo 6, inciso 16º. O inciso 6º coloca a penalidade, né, em multa, que é uma multa do grupo 3, conforme está dito aí, constituição de infração sujeita à imposição de penalidade, multa do grupo 3. E no décimo 6º, deixar de observar os procedimentos de redes aprovados pela ANEL. No caso específico, a resolução 372 de 2009, que é a que botou a data de atendimento, o prazo estabelecido para fazer essa adequação. Bom, nesse ponto agora eu queria colocar a proposição da Eletronorte, que foi feita no recurso, e realçar aqui para vocês. A nossa proposição é que enquadrasse essa, na resolução 63, mas no artigo 8º, inciso 2º, é onde coloca, por exemplo, a penalidade de multa, capitulada nos artigos 4, 5 e 6, 7 dessa resolução, poderá ser convertida em advertência, desde que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores à ocorrência. No caso, a ocorrência é de 2015, nos quatro anos anteriores remete até 2011. e as ocorrências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo, que é bem o caso que foi colocado. Como nós colocamos nas telas anteriores aí, é considerada a multa do grupo 3, dizendo que não é observado os procedimentos de rede. Na verdade, quer dizer, no entendimento nosso, a gente observa os procedimentos de rede. O que aconteceu no prazo foi uma... Alguma... A questão estava muito mais ligada a prazo e não a observar procedimento de rede. Então, no nosso... E também as ocorrências, no caso específico lá, que foi citado na multa, elas são de baixo poder... Baixo poder ofensivo, porque a operação do ONS, ela não foi afetada em função desse atraso da entrega das informações de SOE. Para aqueles que conhecem melhor detalhes, eu não sei se tem aqui, as informações de SOE é um item previsto no submodo 2.7. Em caso de perturbação do sistema, ele passou a ser pedido de que seja feita a entrega de forma automática e num pacote. E o que era feito anteriormente, como foi dito na usina de Tucuri, a gente mandava isso numa planilha Excel à parte. E também, em todos os casos que vieram ocorrer nesse período do atraso, digamos assim, todos eles foram atendidos. A ANS não deixou de fazer a sua operação segura em função dessa questão. Daí o nosso pedido, que, sobretudo no item 2A, as consequências da infração é de pequeno potencial ofensivo. Agora, por último, se os senhores diretores acharem que esse pedido da Eletronópolis não possa ser atendido, coloquei uma proposição alternativa, seria reclassificar a penalidade para o grupo 2, ou seja, como dito na Resolução 63 também, no artigo 5º, inciso 6º, constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do grupo 2. No caso específico, deixar de efetuar os prazos estabelecidos, reparos, melhoramentos, substituições, modificações de caráter urgente nas instalações. E penso, no meu modo de interpretar, que o que nós fizemos não foi deixar de observar procedimento de rede. Na realidade, nós não atingimos um prazo, tivemos uma não conformidade de não cumprir o paso da disposição transitória do submódulo 2.7, a revisão 1.0, lá inicial. Então, esse é o que eu queria colocar a análise dos senhores para o melhor juízo. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Se caso não houve emissão de parecer pela procuradoria, sendo assim, a procuradoria se manifesta pela posição de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bom, considerando que os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse foram preenchidos, merece conhecimento o recurso. E quanto ao mérito, a concessionária sustentou preliminarmente a nulidade da autuação devido ao lapso de mais de 45 dias entre a manifestação prévia e a lavatura do alto de infração. É notória a improcedência da preliminada de decadência, já vista que a matéria encontra-se inclusive sumulada. Com efeito, a súmula 12.2009 estabelece que o prazo de 45 dias do artigo 20 do capítulo da resolução 63 de 2004 é impróprio e sua inobservância não acarreta por si só a nulidade do processo administrativo. No mérito, verifica-se que a recorrente não negou a infração, limitou-se a questionar a dosimetria utilizada pela fiscalização, informou que não haveria reincidência e estaria adequando os equipamentos das usinas aos procedimentos de rede. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizaram as infrações apontadas no alto e não evidenciam qualquer irregularidade na dosimetria aplicada pela fiscalização da ANEL. Com efeito, deve-se registrar que, ao contrário do sustentado pela recorrente, não houve majoração da penalidade em decorrência da reincidência. Os altos de infração apontados na exposição de motivos do alto de infração 19 prestam-se a tão somente justificar a dosimetria aplicada ao quesito sanções administrativas irrecorríveis aplicadas nos últimos quatro anos. Observa-se que a fiscalização da ANEL por considerar os investimentos necessários para adequar as usinas à norma. Entendeu por bem aplicar uma multa equivalente a apenas 2% daquela inicialmente calculada de R$ 16.869.000,00, o que correspondeu a 0,006% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1% previsto na meia-3. Registre que a fiscalização não apenas considerou na base de cálculo da multa o faturamento da concessionária, somente a receita relativa à geração de energia, que é 86,86%, excluído, pois as receitas com as atividades de transmissão. Mas também utilizou mediante ponderação pela potência instalada apenas as receitas obtidas pelas usinas objeto da fiscalização. Percebe-se, portanto, que mediante simples regra de 3, que haja vista as especificidades do caso, o quesito gravidade foi na realidade avaliado pela SFG como um percentual de apenas 0,2418%, enquanto o quesito danos para o serviço e para os usuários foi avaliado com apenas 0,16%, sendo evidente que a não adequação do sistema de supervisão e controle das usinas implica danos potenciais à prestação do serviço adequado. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis. Enquanto ao TAC, observa-se que a concessionária não recorreu da decisão da fiscalização, razão pela qual a decisão contida no despacho 2.992 transitou em julgado. A diretoria também registrou que não se alcançam os objetivos pretendidos como evidenciaram os dados compilados entre 2002 e 2015. Com a evolução do processo de fiscalização, julgou-se não mais ser oportuno o uso do TAC para buscar melhorias na qualidade de prestação do serviço de energia elétrica. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.26.38.2015, voto por conhecer do recurso interposto pelo eletronóstico no mero negado e provimento para manter na íntegra a multa de R$ 377.000.00, que deve ser recolhida conforme legislação vigente, imposto pela autotransfação 19, por infração decorrente de descumprimento do submódulo 2.7 dos procedimentos de redes, aquele referente a requisito de telesupervisão para a operação aprovada pela resolução 372 de 2009. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela eletronóstico no mérito negado e provimento para manter na íntegra a multa de R$ 337.000.00, a serem recolhidos conforme a legislação vigente, imposta pelo autoinflação 19, 2015, SFG por infração decorrente do descumprimento do submódulo 2.7 de procedimento de rede, requisitos de telesupervisão para a operação aprovada pela resolução normativa 372 de 2009. Próximo.